E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. E eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Eu tô esperto e pelo certo e correto, então eu tenho que rimar como a última batalha. Cê disse que a última era semana passada e olha eu na sua frente, olha eu te encarando e olha minha bala no pente, se atingindo e te furando. Então eu vou, minha rima é pesada e madaga, eu não rimo bem só quando é valendo vaga. E eu também compartilho a mesma função, eu sei que você vai trazer seu coração. Esquece a semana passada sem repetir poesia, não vou rimar igual lá, parça, mudo a cada dia. Então melhor você também se renovar, então é bem melhor o seu 100% cê dá. Porque eu esqueci tudo o que passou e olhei pro futuro, melhor você rimar, senão o que vai dar é teto escuro. Certo escuro, mas aqui meu céu é estrela e eu chego fazendo a rima acontecer. Esquece a semana passada, pra mim não tá bacana, se eu esqueço a que passou, não existe próxima semana. Não existe próxima semana, eu entendi sua calma, esqueço a semana passada, dores e traumas. E olho pro melhor, tudo que me ensinou, pois se não tiver semana passada nem sei quem sou. Eu nem sei quem sou, mas aqui eu rimo pra cacete, tá faltando o flow. Vamos animar que eu tô no azeite, eu tô fazendo isso aqui de enfeite. Como esquecer os leões que matei, se eles viraram tapete. Se eles viraram tapete, tô pisando no Brasil. Me esqueço os luxos que matei, não passo mais frio. Essa aqui é a parada, você foi babaombo. Te matei, te cortei e ganhei um colar novo. E ele disse aqui, aqui não, vai passar mais frio. O tempo passa, tudo passa, isso é o Brasil. Vai de passo em passo, o JP, o topo conseguiu. Não tem passo, olha o beat, o meu passinho é só do drill. E o beat não é drill, então você rouba, vai pra puta que pariu. Essa aqui é a parada, pra mim ser babaombo. De tanto seguir os passos, just dance, esse é o jogo. O que está achando o vídeo, o que está achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio. E deixo nos comentários. Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Jão, Jão, você quer ganhar do barreto? Ilusão sua, pensar que você é campeão. Bom, o beat começa, não tem retrocesso na minha caminhada. E não entendo aqui, esse é meu progresso. Eu vou fazer o JB virar uma piada. Você quer seguir os passos, nesse espaço. Você se perdeu, just dance, esse é o jogo. Eu não sigo o passo, se eles tem que ir o meu. Eu tenho a parada, eu consegui minha caminhada. Então, monstro, a sua. Você não rima nada? Você vai morrer aqui nessa rua. Não, eu não vou deixar, não. Ele disse que ele não vai deixar, não. Ainda bem que eu tô ficando rima no rim pra ganhar essa porra do crescimento permissão. Então, agora eu assino sua demissão. Então, agora eu assino sua rescisão. Porque ele pode estar ao vivo. Agora eu tô rima no amor de que ironia que é a transmissão. Então, agora eu bato aqui na sua cara, ô barreto. Mas não importa minha rima, prepare do gueto. Que o JP veio, é sem receio. Você quer um conflito? Anota minha cara, anota minha quebrada. Pra você entender que agora eu tô nessa levada. Você disse que o JP vai virar uma piada igual coriga. Uma piada colocada vai tomar tapa na cara. Eu cansei. Essa você já mandou. Essa você já mandou. Isso me cansa. Essa você já mandou. Essa você já mandou. E é essa porra que mata minha esperança. JP manda aí uma nova, caralho. Essa que é a parada eu fiz um rap improvisado. Eu não quero panfleto. O que eu busco é papel com peixes estampados. Com peixes estampados. Agora só vai ter o peixe estendido. Você disse que eu já mandei. Não posso fazer nada, é improviso. Vem na minha mente, meu mano. Mas agora que há, vou ter que te responder. Eu não decoro asimas que mandei. Mas eu não posso falar o mesmo sobre você. E faz uma repetida que eu mandei. Você me arrepende no velho as escrituras. Ei! Com a rima que eu mandei. Eu tô avalando todas as nossas estruturas. Sabia por quê? Que você não tem pra ceder? E esse que é meu fundamento. Você é como um Messias velho. Então renove e traga novos mandamentos. Eu não entendo porque agora eu tô no peito. O que me é que agrada, só que sangue a tua parte. Eu peço ao seu peito. Sou desse jeito. Eu a enjeito. Meu amigo, você é dono dos fundamentos. Você não entendeu que eu sou um velho profeta. Mas ainda tô habita numa página do novo testamento. A página do novo testamento. Essa aqui é a parada. E eu vou ter que te explicar. Eu não volto em terras velhas. A salvação vem toda pessoa que tinha um lar. Essa aqui é a parada. Você tá entendendo? Essa é a minha improvisação. Eu nunca vou voltar em terra velha. Eu procuro novos territórios. Pessoas que têm salvação. Essa aqui é a diferença. Quando você mudar de casa, essa quebrada antiga é uma terra velha. Aí você não vai voltar pra ela. Eu não tô entendendo, não tô ligado. Eu não quero dizer que não vai voltar pra favela. Por esse motivo eu faço a rima que é aquela. Por esse motivo pra mim você é Nutella. Eu sou Adriano, Imperador. Posso fazer história, mas nunca esqueço dela. Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada. Espero que esteja gostando aqui do conteúdo. Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal MeuSlo HD. O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos. E obrigado a todos vocês de coração. E deixa nos comentários o que está achando do vídeo. O que está achando do tema. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada. Obrigado de coração. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Toma essa rima que é de boa, é de graça. Vai chegar tranquilo, sua lata arrebaça. Quando você vê que nunca eu vou descer na praça. É melhor do que fazer o seu que é mó sem graça. Suado e fodido, copiado, cuspido. Achando que você é dono dessa fita, amigo. Nós segue pra mostrar que eu nunca aqui me aventuro. Eu tenho seguro, faço o que eu quero. Meu jogo é duro. Daquele jeito que você não joga. Mais uma vez, ô boroco. Mais uma vez, ô boroco. Então eu rumo agora. Só que você não tem ideia do jogo de console. Você vem falando de futuro, não tá maduro. Se realmente o seu jogo é duro, mas você é um bunda mole. Fazer o corpo mole, você não tem raça. Por isso você não ultrapassa. Vai, isso aqui não é a praça. É nossa, eu tenho que fazer um fofo. E não que você ache a graça. Quando ela aqui é pra tu verso, você tá disperso. Você não reparou, há três semanas atrás, ele criticava o Jaya. E no dia de hoje, até o flow, você copiou. Mentira, sou moção, porque eu sou o girinal. Pra copiar o cara daquele que fica amadando o flow em qual. Eu prefiro ser atleta e tentar amadar o mortal. É melhor do que fazer o seu, a vida da moral. Só porque ele chega aqui, eu ligo o ponto vital. Coroa, coração, é querencial. É rimar, se eterniza, eu mando o imortal. Mando o imortal, eu mando o fatality. Acabo com você, que essas ideias é de paz. Você não é imortal, porque o dia vai acabar. O seu tempo hoje é esse, você não vai me voltar. Eu não quero me voltar, não quero acabar. Você quer dar mortal, eu quero imortalizar. Então vai patinar de carrapa. Porque você é a Daiane dos Santos, eu jota dos orixás. Não, não, não. Vai pegar visual, vai ser os dois girinal e vou falar. Não tem que puxar pra religião, você puxa seu jorixá e vai fazer uma oração. A primeira do time, cara, a sua é a fé. Sabe que agora meu parceiro, você é vingue. Você é alienado, porque você não tá de pé. Não sabe diferenciar, ter religião e ter fé. Eu vi que você diminuiu no seu vocabulário. Eu tava citando a sua caminhada, você veio a citar dos meus adversários. Você falou sobre o Alê, depois você falou sobre o Torrente. Eu não citei nenhum dos seus rival, essa é a maior prova que eu já entrei na sua mente. Então fica suave, batalha é um contra um. E se você não tiver aguentando meu mano, pega a câmera e dá zoom. Já que você tinha falado sobre a live, eu sou Jackson Spive. Você falou sobre o Instagram, tá pronto pro like, eu tô pronto pro fight. Você tá pronto pro fight, mas hoje você não tá pronto pro fight. Eu sei que pra mim ser é cutá-lo então. Agora não, mano, eu curte mais. Porque eu vi tudo que você falou, mas sabe porque sou a rima de um sobressai. É, o JT faz a rima muito foda, que incomoda, então respeito o pai. A rima sai, ela volta como unicota. Como uma revolta na minha mente. Sei que vou tentar na minha frente. Eu falei do seu adversário, mano, eu falei do oponente. Eu olhei esse foda deculente, tá ligado, mano? Eu falei sim, eu faço assim. Porque se você falasse sobre o seu rival, eu passaria o rote tendo o sorro falando de mim. Não entendi, você é o arrombado. Tinha falado que eu não era o seu rival e citou os manos do meu estado. Não entendi, por isso abalei sua confiança. Hoje eu vou arrancar sua cabeça, não vai se escorar só do DJ do França. Eu vivo a capela, já tenho uma cota, então isso não importa. Foda-se se o beat volta, foda-se se o beat corta. Eu não falei sobre a rivalidade, você entenda errado, amigo. Eu falei sobre sua validade, porque você é fácil de ser vencido. Mas eu penso ao contrário, aliado. Isso aqui é uma batalha, entramos no supermercado. Onde a gente sempre é seguido por aquele segurança arrombado. Nosso flow não é mercadoria, eu tô estragado e tu avariado. Eu tô acolhado, eu não entendo, porque eu entendo. Mas você tá ligado, não é maluco, eu trago a remoto. É por isso que eu sou pistoleiro, é por isso que eu sou verdadeiro. Pediram a ajuda do do França, é o feitiço contra o feiticeiro. Mas o beat ajudou, você que foi o cuzão. Ele bateu no exato momento que eu terminei a rima e pus em tonação. Isso não foi um simples sentimento, não foi momento, não foi emoção. É que o beat já me conhecia, ele acompanhou a batida do coração. O beat te conhecia e por esse motivo ele se declarou. Acompanhou tanto a batida do seu coração que por um segundo parou. Tá entendendo né fi, sabe que é o fato assim. Eu sou o Chaves lá no hospital, porque você perderá sua pi pi pi. Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Deixaram o like, ativaram o sininho e deixaram nos comentários também. O que está achando o tema, o que está achando o conteúdo. Qual os melhores emissias de 2023, qual o melhor flu de 2023. Com o round histórico, aquele round histórico que você gosta muito. Aquele bate e volta que pegou fogo e você achou incrível rapaziada. Obrigado a todos vocês. Rumo aos 600 mil inscritos e uma slogada aqui. Tamo junto, é nóis, falou.